Esse carro é muito feio. Mano, eu perdi minha patente! Ah, isso que dá pra ficar uma semana sem jogado, e alguém leva a banca e fala que ele era, beleza? Então, mano, estamos aqui hoje pra trazer um vídeo pra vocês bem legal, que vocês acham que todo mundo vai gostar, que é de como ter todas as facas do Cegol, do Cegol, do Cegol, é, do Cegol. Todas as facas do CSGO pra você testar na sua mão e tal, com skin. Esse é o diferencial desse vídeo. Então, cara, eu vou ser o mais rápido possível. Se você não é inscrito, se inscreve, manda pra algum amigo e comenta alguma coisa. Eu vou escolher algum de vocês pra participar de um vídeo em futuro, então comenta e deixa o like. Eu vou escolher um inscrito pra participar de um vídeo agora que eu vou gravar. Lembrando que essa semana vai estar sendo vídeo todo dia, às 11 horas da manhã, e eu vou estar fazendo live todo dia na Twitch, a partir das 1 da tarde. Tá aqui na tela o link, eu não posso colocar nos comentários, então, tipo, só se colocar o Luiz W na Twitch, ou lá na... Bora pro vídeo. Tá bom. No Cegol, né? No Cegol, ó... Isso aqui não é um S, é um E. No Cegol, tamo aqui no Cegol, e eu quero ter minhas skin. Então, o que a gente faz? Vamos abrir o imensurável. O que não deve ser falado nem nos sete mares. Vamos lá. Estamos aqui. Ó, ó, aquele mesmo. O imensurável. Meu, Splanefundo tá muito calmo pro vídeo. Calma aí. Não, não, esse não, esse não. Tá, estamos aqui. Vamos colocar na testa. Abre o aquele mesmo que tá na testa do desenho animado. Anime. Abre o Google Chrome. Vídeo do João Cacá, galera. Dá like. Bom, ó, eu vou ser bem sincero com vocês, mano. O vídeo do João é muito bom, e ele explica exatamente como ter todas as facas pra você testar. Porém, o ponto que eu não gostei do vídeo dele é o seguinte. Não que eu não gostei, que poderia ter sido um extra. Ele também tá sem... Ó, as facas não tem skin. Eu... Nossa, eu tava tão triste, mas eu não sou o único. Ele também tá sem patente. Olha só. Enfim. Bom, aqui tem todos os comandos. Eu vou deixar o vídeo dele nos cards pra vocês pegarem, obviamente. Porque eu não vou ser injusto com ele, porque eu peguei a ideia desse vídeo no canal dele. Mas, eu vou ensinar vocês a pegar com skin. Esse é o diferencial. De qualquer forma, vamos abrir o CSQ, fazer o jeito dele, mostrar e depois mostrar o com skin. Porque eu sei que todo mundo quer os dois jeitos. Por que não? Não sei. Pronto. Tamo com a nossa tela lisinha aqui, que nem bebê, cati, sumi, que menino. Aqui é minha AK. Não pretendo trocá-la não por falar nisso. Bom. Ó, vamos copiar tudo do vídeo dele. Sair line, shift, zoom, pá, já tá. Ó, vou fazer tudo igual dele. Aí, beleza. Você quer pegar... Ó, agora a gente pode dropar as facas. Some. Aqui a gente pode pegar os comandos das facas que ele botou. E tamo de baioneta. Bonitinha, pimposa, quentinha, quentão, bonitão. Mas, até aí. Nossa, tenho facas. Que legal. Onde que será que tá minha mira? Eu acho que ela tá bem na cabeça agora. Nossa, que faca é me churuca, mano. Pera aqui, Navad. Ó, esse aqui é legal. Esse aqui é legal que eu vi no vídeo dele. É uma faca fantasma. Uma flip, ó. Mas, beleza. Tem todas as facas aqui, pá. Legal. Mas eu queria jogar com mais skin. Porque, né? Dá pra ficar mais legal. Tipo, bota uma Doppler aqui. Então, eu vou ensinar a botar skin. Nossa, enrolei muito já, mano. Tomara que eu corte tudo. Bom, já vimos aqui tudo o que a gente precisava do vídeo aqui do João, mano. Tá na descrição aqui quem... Vai tá nos... Aqui, ó. Nos cardizinhos aqui, ó. Quem quiser o vídeo dele. Pra pegar os comandos normal. E agora eu vou ensinar o meu método de pegar com skin qualquer faca, mano. Então, tchau. Tá com mais de conversa, mano. Vamos online aqui que nós não é babu nem nada. Sai dessa bosta aqui. Já vem aqui, ó. Vem no cegou. Clica aqui, ó. Navegar nas servidores da comunidade, mano. Daí você vai dar um clique aqui em latência. Até ficar, tipo, o menor número em cima. Que no caso aqui é 15. Daí nós já botamos um K-N-I-V. Que é K-N-I-V, mano. Daí vai ter os K-N-I-V aqui, ó. Tá ligado? Daí a gente vem, sei lá, mano. Tem vários tipos de K-N-I-V aqui. Eu não vou mentir, não, mano. Qual que a gente quer? Tá lotado esse? Tá. Tem gigante perpente também, né, mano. Daí que top. Essas bosta. Então, vamos entrar em algum aleatório aqui. Esse de Death Run aqui. Não gosto de Death Run, mas é o que tem pra hoje, galera. Ó, deixa eu dar uns cliques loucos aí. O bagulho vai começar a baixar e carregar. Deixa eu esperar só, tá ligado? Você tem que ter paciência, mano. Meu Deus do céu. Demorou tanto pra baixar que eu acho que o... Que o Elon Musk decidiu sair da NASA, mano. Enfim, tamo aqui no servidor. Que, por sinal, tá um levemente lagado. Porque o servidor... Os caras tem que derrubar esse servidor aqui. Mas é desimportante. Esse aqui é o servidor do quê? É de Death Run? É, é, é. Tá, então a gente vem aqui, ó. Dá uma exclamação. Knife, que é faca. Daí, já tem todas essas facas. Nós quer que é? Nós quer que é uma Kakambi. A Kakambi é fofa. Kakambi é a Karambit, pra quem não sabe. Deve dar uma exclamação. WS de... Will Smith. Daí, você vem aqui, ó. Apertar 2, que é pra configurar a Karambit. Daí, dá pra você colocar Stat Track. Ó, condição da arma. Dá pra mudar? Ah, essas coisas que devem ser só pra VIP. Então, você coloca aqui, ó. Escolha uma skin. Daí, ó. Tem os aleatórios, né? Vamos pegar o aleatório aqui pra ver. Nossa, viu? Uma feia. Ó, veio uma... Qual que é essa daqui mesmo? Sloucher. Veio uma Sloucher. Olha. Só que nós não quer, né? Nós quer... Nós quer logo uma Call. Uma... Uma... Uma freehand, mano. A freehand é bonita, hein? Olha. Olha aí, né? Daí, nossa. Uau, que legal. Tem uma skin qualquer... Entendeu? Ó, vamos pegar uma Rubi que todo mundo gosta, beleza? Tamo aqui, ó. Com a faca, ó. Suavão online, pá. Dá pra dar zero aqui? Não. Ó, desde a gente vem aqui, ó. Pode fazer o servidorzinho que é de Death Runs daqui pelo jeito, né? O que que eu fiz? Ah, eu passei? Sinceramente, eu nem sei qual servidor deles que eu tô. É o quê? Death Run, tá? Morri. É isso? Aí, meus neném, voltei. Agora é o seguinte. Tamo aqui no... Nossa, que bagulho. Tamo aqui no servidor de Bunny Hop. Acho que não dá pra pegar, cá. Mas! Deixa eu ver se tá gravando só pra garantir que esse bug é legal. Vocês vão gostar. Dá pra gravar. Tá gravando. Tá bom, tamo aqui no servidor. Você vai dar uma exclamação WS. Quer mais? Aí tá uma P250, né? Vamos achar ela aqui. Vamos escolher uma skin pra minha P250. Vai! Lágrima de crocodilo é legal. É a nova. Ó. Vamos dar um sair. E olha que bonita, mano. Mas não acabou, não. Vamos dar uma exclamação Knife, que é faca. Bom, eu posso pegar minha própria faca. Ou eu posso pegar qualquer uma das facas do jogo, mano. Vamos pegar uma... Baioneta M9, que é legal. Pegamos uma Baioneta M9. Sai do menuzinho. Ó, não pegamos. Então vamos dar de novo uma exclamação Knife, que às vezes dá uma bugadinha. Não. Vamos pegar uma Karamity. Vai, vamos ver se vai. Tá, sai daqui, pistola. Ah, agora veio. Ué, porque não deixa... O jogo não me deixa trocar de arma. Tá bom, o jogo não me deixa trocar de arma. Tamo aqui com a minha faca. E, mano, ó. Eu posso dar uma exclamação WS na minha Karambit, ó. Karambit. Eu posso mudar a condição da arma. Vamos, sei lá, diminuir. Vai, vamos deixar ela estragada. Vai. Tá bom, tá bonito assim. Olha que estragada tá. Então, mano. Dá pra você fazer tudo. Vamos escolher outra skin. Vamos, sei lá. Qual que é essa Águas Claras? Não sei. Agora eu sei. Vou pegar uma Padrão. Vou pegar uma Aleatória, vai. Ó, veio uma Lore, mano. Vamos pegar outra Aleatória. Ó, veio uma Legal, veio uma Legal. Vamos até pegar uma Legal. Uou, o Travajete é Legal, hein. Quero pegar outra Violeta. Calma aí. Olha, tem a Rubra Legalzona. Ó. A gente pega aqui. Dá uma exclamação WS de novo. Vem na Karambit. Vamos mudar a condição dela. Vamos aumentar no máximo, vai. Olha, que legal. Agora eu posso testar literalmente qualquer faca do jogo, mano. E olha aqui. Eu botei o nome dela no teste de gravação como o W. Se eu lembrar que eu tô dando um zoom, ó. No nome da faca de W aqui, ó. Então dá pra você botar a Strat Track. Dá pra você mudar a condição da arma. Dá pra você... O quê? Nossa, o bagulho voou. Dá pra você testar tudo, mano. O que você quiser. Então, tipo, é super legal, mano. Não tem do que reclamar, de verdade. Ó. Você vai ter a faca que você quiser pra você testar em qualquer skin, mano. E você pode fazer o que quiser, mano. Porque tudo louco, bobão. Eu agora não consigo pular aqui. E lembrando que se você for em outros servidores desse que nível aqui, esse negócio. Tem, tipo, coisa aí de arma. Daí você pode, sei lá, tipo, naqueles lá que é TTT. Que você tem que defender uma área. Você pode, tipo, pegar uma K-Fire Serpent. Uma Dragon Lore. O que você quiser pra você testar, cara. Esse é o rolê. É muito legal. Eu sei. Então, cara. Não tem nem o que falar, né. Mano. Entreguei pra vocês aí. O segredo de como você testar qualquer skin. Você quer comprar uma faca? Pá. Testa aí. Vem aqui no bagulho e testa, cara. Acabou. Muito legal. Sem falar dos milhares sites. Como o CSGO Exchange. Que tem vídeo mostrando as coisas. Bom. Esse vídeo era mais pra passar esse conhecimento que eu tenho aqui pra vocês, mano. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de, se você quiser usar uma faca normal. Passa lá no vídeo do João Cacá. Que ele ensina muito bem. E recomendo totalmente o canal dele. É um canal muito bom. De CSGO, galera. E é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Tchau. Agora, vamos ficar sem nada. Porque nós é bom. E eu não sei bom nada mais. Tchau. Uhul.